Então, ao item de número 23, processo número 48500-07904-2008-17, proposta de alteração do Manual de Contabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhores diretores, por meio da resolução número 73 de 2003, foi instituído o Manual de Contabilidade a ser utilizado pelo ONS para dotá-lo de instrumento contábil adaptado às inovações, então já inseridas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, aprovado pela resolução 444 de 2001 e as suas peculiaridades e características operacionais. Em 9 de dezembro de 2008, essa diretoria colegiada decidiu aprovar a alteração no Manual de Contabilidade do ONS, visando a implementação de melhores práticas contábeis. Foi ditada, então, a resolução normativa 344. Em 21 de setembro de 2009, essa diretoria decidiu aprovar o Manual do Programa Regular de Fiscalização no Operador Nacional do Sistema. Na ocasião, dentre outras prescrições, foi determinada a SFF a instrução de processo aspirando à criação de conta específica para a contabilização das multas eventualmente aplicadas pela ANEL, ao ONS, durante cada exercício, que é o que vamos apreciar hoje, e a inclusão da conta no relatório da administração, bem como nas demonstrações financeiras do exercício. Mediante a nota técnica nº 351, a SFF apresentou nova proposta de alteração do manual, contemplando as novas diretrizes, buscando mais transparência das informações. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou e, em 17 de setembro de 2012, fui sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. A matéria foi examinada pela Procuradoria, que vistou a resolução, embora não tenha emitido parecer específico. A ANEL tem competência para regular a matéria, pelo artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, mas também o artigo 13, da Lei 9.648, que cria o ONS, deixa claro que o ONS é regulado e fiscalizado pela ANEL. Então, essa alteração no manual de contabilidade a ser utilizado pela ANEL tem perfeita consonância com essa competência e em linha com outras decisões da diretoria da ANEL, que entendeu que, sendo o ONS passivo de fiscalização pela ANEL, também pode ser aplicado a ele multa administrativa. E essa multa administrativa é melhor que tenha uma contabilização mais transparente para deixar claro que ela seja arcada pela contribuição associativa do ONS e não incluída no seu orçamento aprovado pela ANEL. Então, em face dessas premissas, a Procuradoria examinou a resolução e entendeu que ela está em condições de ser aprovada pela diretoria. Trata-se de propósito de alteração do manual de contabilidade do ONS, almejando a criação de contas contábeis específicas para o registro das multas eventualmente aplicada pela ANEL, objetivando mais transparência das informações. Com a mesma finalidade, a SFF também propôs a criação de nova natureza de gastos, o NG31 Multas, e das respectivas técnicas de funcionamento das novas contas contábeis. Destaca-se que a alteração sugerida é decorrente de determinação expedida pela diretoria da ANEL, em 21 de setembro de 2009, no bojo da aprovação do manual do Programa Regular de Fiscalização do ONS, quando se disciplinou o tratamento das penalidades eventualmente aplicadas ao ONS. Na oportunidade, a diretoria anuiu com a recomendação do grupo de trabalho e decidiu que as eventuais penalidades ao ONS deveriam ser custeadas mediante a cobrança de contribuição associativa extraordinária. Para tanto, foi alterado o art. 14, inciso 1 da Resolução 63, de modo que o dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação, o montante do último orçamento anual aprovado pela ANEL, no caso do ONS, ficando vedado o repasse tarifário das respectivas penalidades. Do voto condutor do processo 48.500.000.35.09.2007.84, destaca-se o seguinte excerto. Dessa forma, quando se veda o repasse tarifário da respectiva penalidade, reconhece-se, inclusive, além do impedimento do ONS pagar a penalidade, vira parcela dos encargos e seu uso de sistema de transmissão, a impossibilidade do agente de distribuição repassar para a parcela A e, consequentemente, para os seus consumidores finais, o valor da contribuição associativa extraordinária em função de aplicação de penalidade do ONS. O que se busca, senhores diretores, é que a penalidade, ela não seja contemplada como tarifa lá do sistema de transmissão, mas sim como contribuição associativa. Conforme apontado pela área técnica, atualmente, o Manual de Contabilidade do ONS não prevê contas específicas para o registro de eventuais multas aplicadas pela ANEL, de forma que, hoje, os registros contábeis do operador não oferecem a transparência que se julga necessária quanto a esse aspecto. Desse modo, compartilhe-se o entendimento da SFF quanto à necessidade de criação das contas contábeis sugeridas, a fim de possibilitar a transparência na informação contábeis a serem preparadas pelo ONS. Sobressai que a determinação expedida pela diretoria da ANEL envolve ainda a promoção de alterações nos modelos do relatório da administração e nas demonstrações financeiras do exercício. O objetivo é conferir mais transparência, publicidade e acesso à informação relativa a eventuais multas aplicadas pela ANEL. Ocorre que a SFF não se desencubiu dessa tarefa, haja vista que a nota técnica 351, de 2012, não versou sobre tais aspectos. Propõe-se, então, determinar que a SFF avalie a necessidade de evidenciação obrigatória das contas contábeis relativas às multas aplicadas pela ANEL na demonstrações financeiras e ou apresentação obrigatória de nota explicativa às demonstrações financeiras, esclarecendo quanto às multas eventualmente aplicadas pela agência reguladora. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.000.7904.2008.17, voto por emitir resolução normativa, como a minuta anexas, a fim de promover a alteração no manual de contabilidade do Operador Nacional de Sistema, instituído pela resolução 73 de 11 de fevereiro de 2003, criando a questão da individualização na contabilidade da multa aplicada pela agência e determinar a SFF que avalie e submeta à diretoria em até 90 dias a necessidade, que seria aquela segunda demanda da diretoria na decisão de 2009, a necessidade de evidenciação obrigatória das contas contábeis relativas às multas aplicadas pela ANEL nas demonstrações financeiras e ou apresentação obrigatória de notas explicativas às demonstrações financeiras, esclarecendo quanto às multas eventualmente aplicadas pela ANEL. É o voto. Quem é discussão? A gente precisa de ter um manual de contabilidade só para o operador. Tem um manual de contabilidade só para o ANS. É porque a característica dele é muito particular, realmente ele não consegue enquadrar as atividades no rol de contas das funcionárias de serviços públicos. Realmente justifica. Quem é votação? Com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. O ANS decidiu emitir uma resolução normativa a fim de promover a alteração humana de contabilidade do operador nacional do sistema elétrico INES, instituído pela Ação 73, de 11 de outubro de 2003. Com demais detalhes, colocados no voto do relator. E aí, afe tal, que retam naобыcã, de 8 de outubro de 2004. Obrigado.